E aí galera do YouTube, essa vai ser mais uma vídeo aula de como deixar sua pasta invisível e com senha. Isso aí é pra alguns computadores quando é compartilhado com as pessoas, é dividido, certo? Então primeiramente eu quero que vocês entram no meu blog aí sobre download, jogos, contato, parceria, vídeos, tutoriais E muito mais aí, tem plates também e tem bastante coisa. E aí voltando aqui, primeiro você vai ter que criar uma pasta, certo? Criando a pasta, você vai apertar alt mais 255. Assim ela vai ficar invisível. Vou colocar aqui no bloco de notas, alt mais 255. Fazendo isso, vai ficar assim, né? Certo? Ainda a pasta não tá invisível. O que você vai fazer? Você vai vir com o botão direito nele, propriedades, vem em personalizado, alterar ícone. E aqui você vai passando e você vai ver algumas janelas assim, invisível, certo? Invisível não, aqui não tem. Se escolher qualquer um daqui, não aplicar, passa com a invisível. Olha ela aqui. Ainda ela não tá com senha, certo? Então você vai ter que fazer assim, você vai ter que vir de novo com ele, botão direito, vem aqui, adicionar arquivo para, aí vai abrir isso, certo? Você vem em avançado, coloca configurar senha, coloca uma senha que você quiser. Exemplo, eu vou colocar o meu 123, 123, verifica, 123, dá um ok, ok, ela vai zipar a parte. Isso daqui não tem como deixar invisível, só a pasta, certo? Olha a pasta aqui. A pasta não se preocupa com a senha não, porque você pode colocar em qualquer lugar que a pessoa não vai ver, tipo aqui. A pasta tá aqui, ó, tá onde? Olha aqui a pasta. Não dá pra perceber. Se você deixar aqui no final, é que o meu não dá. Deixa eu ver aqui, ícone pequeno. É que o meu não dá, o meu é o Windows 7, certo? Tem que ser o Windows XP. Então, fazendo isso, vai tá aqui, certo? Você vai vir clicar, abrir a pasta, e qualquer coisa que você tiver, ó, desktop, vai tá escrito, certo? Vai pedir a senha. Então, ou seja, a pessoa vai tá lá digitando, aí vai dar esse erro. Aí, ela pode fazer tudo, pode copiar, fechar, que não vai dar certo. Só com a senha que você tem. Um, dois, três. É isso aí, você pode colocar suas fotos aqui, esses negócios aí. Então, valeu galera, espero que gostem, curte, comentem, qualquer dúvida. E por favor, entrem aí no meu canal e se inscrevam, só pra dar uma ajudinha aí. Então tá, valeu galera, falou, e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí